Do que a gente precisa, então, para ter segurança total? Nós precisamos eliminar os MHDs, e isso o shampoo renovador do Vitality Detox faz. Essa é a linha Vitality Detox, o shampoo renovador elimina os MHDs. A gente precisa equilibrar o pH, reconstruir profundamente, nutrir profundamente, isso a máscara infusiva do Vitality Detox faz, com a maior concentração possível de ativos reconstrutores e nutritivos, e um pH abaixo de 3,5, que favorece o ponto ideal de pH para a maior reatividade, resiliência e resistência do cabelo. E nós precisamos equalizar a reação química e potencializar a reação química. E isso a gente consegue com a infusão de ativos, que é um autoconcentrado justamente para isso. Agora, imagina você ter a resolução de mais de 80% de todos os seus problemas com a química, quase todos os seus problemas com a química. Imagina tudo isso que eu falei em apenas 3 produtos, e com apenas 15 a 30 minutos por cliente. Imagina o quanto que você vai poder cobrar desse serviço que te permite fazer químicas 100% saudáveis e com o máximo de segurança. Esse é o Vitality Detox. Ótimo!